As equipas entraram em campo. A multidão exultou. O adversário também lá estava. Mas quem encheu o campo? Quem marcou o jogo? Quem venceu a batalha? Foram 11 homens de encarnado, liderados por um avançado que sentenciou o resultado final. Foi a 29 de abril de 1991. A Benfica TV não esquece e apresenta o mítico jogo Futebol Clube do Porto Zero Benfica 2.